Chegou a nossa vez! Backed up! Fica de pé! Fica de pé! Fica de pé, hein? Fica de pé, hein? Fica de pé! Eu falei lá, meu Deus! Vou ficar no puto! Mas não dá! Fica de pé! Glória a Deus! E salta no seu coração! Glória a Deus! E a vida tentou te machucar muitas vezes! Glória a Deus! Tu veio pra cá! Porque foi Deus que te trouxe pra cá! Glória a Deus! E por amar os sonhos, você foi pisada! Triturada! Glória a Deus! Tu tá escondida aqui, é? Mas quem diz que tu vai ficar no teu sonho? Eu te trouxe pra cá! E aqui nessa terra! Aleluia! Eu vou te mostrar! Eu vou te levar aqui! Tu deve chegar lá! Devagarzinho! Pra ninguém saber de mim! Mas o Senhor te diz! Eu te trouxe! Pra uma missão! É preciso ficar! Pra que eu já sentindo o Deus aqui nessa noite! Pra formar grava! Eu tá aqui nessa noite mesmo! Se logo que eu quero vai ser! A fechada do maravilhamento! E o...